Bom dia, Kleber. Bom dia, Ren. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, a gente tem 20 minutos. Pois é, hoje vamos falar sobre Portos, agradecendo mais uma vez ao CT Segurança e toda a sua equipe pela oportunidade de a gente estar falando dessa vertical tão importante que é a vertical de Portos. E já também agradecendo, de manhã eu falei com o Silvano do Café com Segurança, Ren, porque o Christian comentou que alguém estaria participando desse evento e já convidando o pessoal para ver a revista Segurança Eletrônica desse mês que a gente teve a oportunidade de estar na CAB e conversar, falar um pouquinho sobre esses cinco anos da Oguem aqui no Brasil, a Oguem que representa tecnologias de Israel aqui no país, a Mago, o Cienso Fogar, Diz e Ariel e traz toda essa tecnologia e hoje a gente vai falar especificamente de segurança em Portos. Perfeito, agradecemos realmente a revista Segurança Eletrônica e ter a honra de aparecer como tema principal desse mês, contando todas as inovações, o valor que a Oguem traz para o mercado de segurança perimetral. e vamos falar hoje sobre Portos. E os Portos têm uma importância grande na economia do Brasil, porque são os portais de entrada e saída de todas as mercadorias importantes e eles operam 24 horas, estamos falando de áreas gigantes, que operam de dia, de noite, não pode parar nunca, mesmo em época de pandemia. e apesar de todas as dificuldades e tem também dificuldades objetivas, estamos falando de áreas grandes misturadas, área molhada, área seca, área de containers, então eu posso ter o meu perímetro do lado seco cercado por vegetação, cercado por bairros, mas eu sempre vou ter o lado molhado também, então me obriga a operar em dois cenários totalmente diferentes, em condições de iluminação muito variável, de dia a noite, de noite a gente também tem iluminação artificial, então isso complica muitas vezes a performance dos sistemas, câmeras, sensores, etc. Mas a gente tem soluções. Muitos desafios, mas soluções, e o legal, Ren, soluções que já estão aplicadas no Brasil, soluções que vêm de Israel como muito consolidadas, de toda a história militar, da aplicação militar de Israel, e que, galera, há cinco anos que a gente vem trazendo isso a alguém aqui para o Brasil para ir aplicando de forma prática já com diversos cases no país. Então, quais os desafios que a gente tem? Falando rapidamente. São áreas muito grandes, em condições climáticas e de luz muito diferentes, baixa iluminação, principalmente na área da água, a gente pode ver aqui nessa foto aqui, e o canal da água, ele fica um enigma para o nosso operador, para o nosso agente de segurança lá dentro do porto. Até a chegada dos radares, já vamos fazer um spoiler, era complicado, e a gente vai mostrar como ações ilícitas a partir da parte molhada da água conseguem ser identificadas mesmo no meio da noite e com tempo de reagir e tempo de conseguir acionar o plano de emergência caso seja necessário, com bastante tempo para a equipe de segurança poder reagir da melhor forma. Fala um pouco sobre as vantagens dos radares magos nessas condições, Cleber, por favor. Nessas condições, você imagina, você tem maresia, você tem taxa de corrosão, você tem problema de elementos sensores que não conseguem transpassar por limitação de área, ir para a área molhada e performar. Galera, a gente está falando num sensorzinho pequeno, pequeno assim, imagina sensor de 15 centímetros por 25 ou no máximo de 32 centímetros pesando um quilo e meio IoT. Então, você liga isso na rede no teu porto e consegue, com esse sensorzinho, proteger uma área gigante. A gente está falando de áreas de 600 mil metros quadrados, mais de meio milhão de metros quadrados, IP nativo, consumindo pouca energia, no máximo 5 watts, é menos da metade de uma camerazinha bullet, quase nada de banda, um KBPS de banda, podendo colocar esse sensor e fazendo com que ele entenda todos os alvos que estão circulando por aquela área. Mas, Kleber, alvo na área molhada? Sim. Pode ser uma pequena embarcação, pode ser alguém se aproximando de um navio que está indo lá para a rota da Europa. A gente tem os desafios da questão do tráfego de entorpecentes, tráfego internacional de entorpecentes. O Fábio Faria trouxe para nós na palestra anterior muito bem colocada a questão do ISPS Code. Então, é um sensor muito pequeno, simples, totalmente automatizado, que performa, como o Ren falou, em condições adversas, sem luz, de noite, chovendo, o sistema consegue pegar até 100 alvos simultâneos e integrado com a Speed Dome ele consegue comandar e gerar imagens para o centro de controle operacional do terminal. O Ren, se me deixar aqui eu falo 40 minutos. Kleber, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa tecnologia costumava ser militar, ou seja, era um privilégio até pouco tempo conseguir utilizar tecnologia de radares para aplicações de segurança, porque tecnologia de radar era muito complicada para operar, para instalar. Consumia muitos dados, precisava de unidade de processamento externa, consumia muita energia e mesmo assim, apesar do radar enxergar muito longe, alcance de 20, 30 quilômetros, em distâncias menores, em resoluções menores, ele não operava bem. Então, aqui a gente está trazendo uma revolução que a Magos fez possível seis, sete anos atrás, trazendo uma capacidade de trabalhar em alturas grandes e a gente vê que o radar ele abre uma cobertura de 3D, ou seja, ele enxerga para cima, para baixo, para direita, para esquerda e cria uma bolha enorme e eu consigo também trabalhar na altura. Essa foto mostra essa foto mostra a aplicação prática, prática e real aqui no Brasil de uma aplicação bem legal, Renan. Por quê? Porque ele está lá no Porto de Santos, na ponta da lança do Portainer a 59 metros de altura, protegendo todo o acesso do canal de aproximação das embarcações para todos esses riscos que a gente comentou agora há pouco. E ele chega e ele está instalado atrás da linha dos navios, então nenhum navio consegue bloquear a visada dele. Era o grande problema, por quê? Qualquer sensor que você tenha no pier, a partir do momento que vem um monstro, um gigante lá com 200 metros de comprimento, 40 metros de altura e a traca, ele bloqueia a visão desse sensor. Eu não enxergo justamente a minha área de risco que é através de bombordo da embarcação. Então, os radares para esta aplicação eles são de fato mágicos. E olha que legal, a gente consegue fracionar as áreas, Renan, desenhar com polígono livre dentro do nosso software e dar o nível de severidade e não só acompanhar com a Speed Dome, mas gerar comandos e eventos para o acionamento do drone, para o sonofletor, para um comando de voz, para o acendimento de refletores, mostrando para aquela pequena embarcação que está se aproximando que ela foi diagnosticada e gerando aquilo que a gente adora, gerando a condição de trazer o elemento surpresa para o nosso lado, tirar o elemento surpresa. E aqui a gente está vendo o radar instalado a 20 metros de altura, no teto de um prédio, pegando uma embarcação ainda muito longe da área de cobertura, então a gente está falando aqui de 25%, pelo menos a mais, de área de cobertura. E a gente vê uma imagem nítida, a gente vê o percurso do navio de forma contínua, imagina que ele consegue pegar 100 navios ao mesmo tempo, 100 embarcações ao mesmo tempo, e com o algoritmo ele vai pulando com uma câmera speed dome, então estamos falando de um radar, uma câmera speed dome, consegue cobrir uma área gigante 24 horas por dia em qualquer condição. Mais que isso. Detalhe, reduzindo manutenção, reduzindo custo de mobilização de equipe, e a gente sabe o transtorno que é o acesso às áreas alfandegadas, o processo de circular com plataforma elevatória nessas áreas para uma eventual manutenção, então, pessoal, aqui a gente está trazendo equipamentos de Israel extremamente robustos e confiáveis, que já vem, como o Ren falou, de todo um trabalho de estándar militar de Israel para serem aplicados aqui e realmente resolver os problemas. Aí, Ren, pessoal aqui desse cliente, ele tinha uma questão porque ele falou, Kleber, a gente antes usava câmera térmica, só que assim, era uma loucura, dois, três dias, o pessoal do centro de controle operacional movimentando as câmeras, tentando enxergar, fazendo, era uma tensão muito grande, principalmente dos navios da Rota da Europa e que o radar fixo naquela posição dele dá essa tranquilidade de saber, olha, se se aproximar na rota do navio a 40, 50 metros, toma essa ação, se chegar a 20 metros, toma essa ação, quer dizer, deu paz e discernimento, uma tranquilidade para o pessoal poder ter discernimento de agir nos eventos de exceção, o nome chama cobertura contínua, a gente está falando aqui de 250 mil, 300 mil metros quadrados cobertos duas vezes por segundo ao mesmo tempo, nenhuma câmera no mercado, 24 horas por dia, 24 horas, nenhuma câmera, ela pode ser a melhor do mundo e a gente precisa da câmera para ter uma confirmação visual, é, isso, a função da câmera é muito importante, mas a câmera não consegue cobrir uma área grande com a mesma eficiência do radar e muito menos, porque ou você trabalha em zoom aberto ou você trabalha em zoom fechado e o radar é o único que consegue cobrir uma área gigante ao mesmo tempo e conseguir esse elemento de antecipação em qualquer condição. Isso é super importante, porque ele não substitui, mas ele dá inteligência para o processo utilizando tecnologia de radar com efeito Doppler, né? E aqui a gente vê exatamente um porto com, um porto que eu conheço, um dos maiores da América Latina, na Argentina, com mais de 30 radares instalados, mas sabe de quantas câmeras ele economizou? Eu sei porque eu trabalhei como consultor deles, segurança, há 15 anos. Precisava de pelo menos 500 speed donos para cobrir todas essas áreas. Com esse projeto, com 30, 35 radares, que é um porto muito grande, é um dos maiores, o que eles chamam de acoplados de soja do mundo. Enorme. Tem trem passando por dentro, milhares de caminhões passando por dia, dezenas de navios passando por a cada 24 horas, entrando vazio, saindo cheio. E olha, essa cobertura gigante que os radares conseguem dar, nesse modelo ainda o radar de 500, mas hoje a gente sabe que com radares de mil a gente consegue cobrir uma área gigante de 500, 600 mil metros quadrados com um único assessor e dividir ele em muitas áreas e criar inteligência em cada área e áreas de pré-alarme, áreas de alarme, áreas de zona crítica, áreas de eclusão. E agora, com a inteligência artificial, a gente sabe a diferença entre um navio, entre uma pessoa, entre canoa, entre veículo. Uma pessoa no barco, né? Uma pessoa no barco ou duas pessoas no barco. O Ren, e é muito legal a gente falar que para quem está vendo essa imagem, desse vídeo se movimentando, quem está fazendo essa movimentação não é o operador, é o radar que está comandando por absolute move, não tem preset. Assim, é muito simples o setup no porto, é muito rápido, econômico. Por quê? Porque o sistema faz o absolute move, ele pega a câmera e ele movimenta como se fosse o operador no joystick, mas não é um operador, é o radar, é o sistema do radar, é a solução do radar que está comandando esse processo. Perfeitamente. Só que a gente hoje tem outra solução bacana para portos e a gente tem cinco minutos, então vamos falar mais rápido, que são os drones autônomos da Easy Area, que vem em duas formas, o drone de voo livre e o drone cabeado, e vamos apresentar rápido os dois, então o drone de voo livre, ele tem uma base, essa base é super inteligente, ele também tem estándar militar que permite voar durante chuva, com neblina e com ventos até 45 km por hora, que é bastante, né? E ele tem simplicidade, facilidade de operação, ele é totalmente autônomo, o drone volta na base depois de 55 minutos operando, carrega em 45 minutos, está pronto para sair, e tem um software na nuvem, pode ser acessado de qualquer dispositivo, móvel ou fixo, né? E consegue ser integrado com qualquer sistema de segurança para poder trabalhar de uma forma bidirecional, vamos chamar ele. E uma grande novidade no mercado de drones é o drone cabeado que consegue trabalhar inclusive de dentro de uma caçamba de um veículo em movimento, subindo a 100 metros de altura e ficando quanto, Kleber? 24 horas? Ficando 24 horas no ar. Enquanto ele tiver a bateria do veículo ou bateria no chão funcionando, carregando ele, a base dele, ele fica a uma altura de 24 horas, fornecendo imagens de alta definição através do cabo, recebendo energia através do cabo, sem precisar descer. Então, eu tenho uma câmera de uma altura de 33 andares, cobrindo a área de... Ele detecta um veículo a uma distância de 20 quilômetros. Dele, né? Isso é raio. Dele. Para um lado e para o outro. Dele. Milhões de metros quadrados com um único drone. Olha isso no porto, Ren, a aplicação disso no porto. Toda a parte do pátio, toda a parte de controle, toda a parte de chegada dos caminhões, os empilhamentos, aqueles vãos, aqueles problemas de lacre, aquela parte de inspeção, toda a parte de controle de acesso da área seca, da área molhada, aproximação de embarcações, podendo ser monitorada de um ponto onde eu elevo o meu drone até 100 metros de altura e usando inteligência artificial, assim, é um negócio muito, muito, muito sofisticado que consegue agregar valor para diversas necessidades dentro do porto. Tenho uma pergunta para você. Diga. O que é melhor que um drone cabeado? Ah, dois drones cabeados. Não. Um drone cabeado que, quando você precisa, ele joga o cabo, ele solta o cabo e fica um drone de voo livre. É que o pessoal da audiência não vai acreditar nisso, entendeu? Por isso que eu falei dois drones cabeados. Melhor do que dois drones cabeados, é um drone cabeado que pode soltar. Pessoal, esse é o rápido. É muito, é muito, assim, disruptiva o que ele traz em termos de tecnologia. Ele está subindo e aí, mediante um evento onde ele eventualmente tem que dar apoio, dar suporte para aquela área, imagina, pode ser uma embarcação no caso do porto, ele simplesmente solta esse cabo que cai de paraquedas, se auto-recolhe na caixa e ele consegue ajudar na operação. Ren, nosso tempo está se esgotando, eu queria chamar o pessoal, óbvio que não dá para a gente em 20 minutos falar de todas as soluções da Ogin, mas chamar para o site, assim, esses vídeos, tudo que você acompanhou na nossa apresentação, entra no www.ogen.com, que está aqui na tela, você vai ter lá toda a parte das famílias, dos radares, os nossos quatro modelos, os tipos de drone, os vídeos de aplicação, então, é uma provocação realmente para o pessoal poder se alimentar dessas novidades que a Ogin traz aqui para o Brasil, indo lá para o site e um convite especial, Ren, a gente tem a plataforma de EAD da Ogin, de disseminação de conhecimento, então, lá no site tem o link, mas www.ogen.eadplataforma.com eu vou deixar aqui no chat e tem alguns vídeos, faz tudo online, 100% online, se você for lá agora, se inscrever, você já tem acesso a alguns vídeos com bastante informação de forma gratuita que são restritos ao nosso conteúdo do EAD. Muito bom, enquanto eu vou chamando o próximo participante aqui, que vai entrar na sequência, eu vou me despedindo de vocês dois, muito obrigado, o jogral de vocês foi quase 100% certinho, faltou, faltou, faltou combinar umas coisas, mas deu tudo certo, muito bom, muito bom, muito obrigado, parabéns para Ogin e até a próxima, galera, valeu mesmo. Obrigado. Valeu.